Aplausos Agora que vocês me lembram de vocês Cada pessoa é minuto Mas vocês Meus amigos Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Aplausos 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 Não estou nem zoando Querido amigo, então, chegou o seu tão esperado de 18 anos Uma data tão memorável para você E para jamais ser esquecida Nós, seus amigos E todos aqui presentes Desejamos tudo de melhor Que essa vida possa oferecer Continue sendo esse menino Encantador e adorável E demonstra amor e alegria No tempo todo Você é muito especial para nós Aproveite seu dia com muita alegria E que esse aniversário seja especial Do início ao fim E que tenha um ano de vida maravilhoso Continue sempre assim Sorrindo e tendo uma visão positiva da vida Vendo esse aniversário E que seu coração se enche de força e luz É o que todos nós te desejamos de coração Feliz aniversário Obrigada, senhoras e senhores Eu estou em aniversário Parabeneciando Cadê a Francisca, que não está aqui? Está aqui, sim Está aqui, viu? Eu acho que vocês funcionaram, mãe Porque nessa promessa você Nunca poderá esquecer Dessa vida que vocês me interessaram Quando eu nasci em 2005 E depois eu nasci em 2005